Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Rogério, eu ia fazer um vídeo aqui falando do concurso de Osasco, vai ficar para depois, já estou sabendo, saiu o edital, depois a gente faz uma análise do edital e demais comentários, se eu vou participar ou não, se eu vou fazer vídeos ou não, a gente vai conversando aí durante os dias. Um recado aqui, agora esse vídeo é importante para quem? Os ATS que estão aguardando a segunda chamada ou a chamadinha e os ATS que de repente estão já nomeados, empossados, é importante para vocês também, para saber se tem mais colega chegando, para você não ficar sobrecarregado. Pessoal, depois que tomou posse, sumiu, não se esqueçam de mim, quando tiver um churrasco aí, me convida, convida o professor, tá bom? Então vamos lá, brincadeiras à parte. A chamadinha terminou, já teve a chamadinha, o pessoal escolheu e teve desistência, acabou a chamadinha, mas teve desistência. Portanto, vai ter a chamadinha da chamadinha, em breve, acredito que na semana do dia 17. Os detalhes de como foi esses três dias de escolha, o resultado final, em detalhes, na descrição do vídeo tem um link que você pode acessar a publicação que eu fiz lá no Colabora Concurso. Se você ouviu um gato meando, é o gato aqui de casa, tá? Não se preocupe. O índice, o índice de ausências na chamadinha não foi alto não. Eu acreditei, aliás, acreditei não. Eu falei para vocês que seria em torno de 20%, mas algumas pessoas falaram, olha Rogério, é um momento, tem vagas muito longe, o pessoal está meio assim, pode ser que dê 40%, 45%. Não deu, não chegou nem nos 25%, não chegou nem perto dos 30%, que é a normalidade dos concursos públicos, quando está tudo funcionando. Então, acredito que seja por conta da situação atual, desemprego altíssimo e a falta de esperança em perspectiva. O pessoal acabou indo mesmo, escolheu, parabéns pelas escolhas. Uma particularidade aqui, uma peculiaridade, é que as escolhas do dia 6, que foi o último dia, todas direcionadas a CEI e EMEI, muitas escolhas do Campo Limpo, porém, CEI e EMEI. E aí ficou bastante EMERF para depois. Não sei qual que foi, o que o pessoal combinou, se houve combinação ou não, mas eu achei, sim, escolhas interessantes. A possibilidade de você, no ASEI, trabalhar na secretaria é maior, é maior a possibilidade. Na EMEI, a possibilidade de 95% que você vai trabalhar no pátio mesmo, a maioria das escolas, a maioria dos gestores, dão a prioridade por antiguidade. Quem está mais tempo, merece a ascensão, vamos dizer assim, a promoção. Enfim, quem está mais tempo, eles acabam colocando na secretaria, se tiver vaga na secretaria, aí quem vai chegando novo vai começar a carreira no pátio. Normalmente, em EMEI acontece isso, talvez em EMEI também, mas eu conheço mais EMEI, que é parecido com o Estado. Então, teve essa particularidade aí. ausências, contabilizei 55 ausências. Pode ser que eu tenha errado o cálculo, que algumas, a prova real não bateu, o pessoal, pô, Rogério, essa prova real não deu muito certo, não deu, o erro é para o quê? Para mais, tá? Pode ser que seja 10 a mais até. Menos que 55, não é. Porém, nos meus cálculos, deu 55, o dia 5 foi o dia mais complicado, o dia 4 foi perfeito, tudo certinho, 21 a desistência. Agora, no dia 5, muito telefone, não deu certo. Telefone sem fio não funcionou, não deu muito certo no dia 5. Dia 6, melhorou um pouco. E aí, mais, menos que 55 não é, porém, mais do que 70, por exemplo. Acho que nem chega a 70, não vai ser também. Vai ser nessa faixa, posso dizer para você que entre 55 e 65, tá? É isso. Mas, pensando aqui, se confirmar que é 55, Rogério, como que a gente vai saber se é 55 ou não? Na nomeação. Na nomeação, teremos noção de quantas pessoas realmente desistiram, que aí não vai ter nomeação, tá certo? Se confirmar o número 55, a próxima chamadinha será o seguinte. 44 na ampla concorrência e 11 na NNA. A ampla concorrência vai chamar até o número 1099. Então, você abre o seu olho até 1099. Caso eu tenha errado, Rogério, você errou os cálculos. Então, joga mais 8 em cima aí, 1107. Então, você que está até o 1107, fique com os olhos abertos. E você que está até o 1099, com os olhos arregalados. Porque a chance de você ser chamado, a chamadinha, a partir do dia 17, quem sabe no dia 15, sai a chamadinha. É gigantesca. Este é o número da ampla concorrência. Negros, 364. Se eu tiver errado os cálculos, 366. Você que está até esse número, fico com os olhos abertos, atentos, no canal aqui, no blog. E, por último, no diário oficial. Estou brincando. Primeiro você olha o diário oficial, depois dá uma força aqui para o canal, para o blog. Está bom? Assim, gente, importante. Sem brincadeira agora. A publicação mais importante dos concursos públicos é o diário oficial. O que está no diário oficial, o que vale? Fulano falou, eu vi, minha tia, não sei o que, minha sogra. Esquece isso. Não existe isso. O que vale é o que sai no diário oficial. O resto são especulações, fofocas e boatos. Tá bom? E é isso. Eu não acho que vai ter mais chamadinhas. Acredito que essa seja a última chamadinha mesmo. Porque não faz sentido ter mais uma chamadinha. Ah, Jair, por quê? Imagina, 20%, 25% está faltando? 20% de 55% não é nada. É muito pouco, muito insignificante. Eu acho que você fazer uma chamadinha para oito pessoas, nove pessoas, talvez a logística possa atrapalhar, talvez não seja viável. Eu acho que essa próxima chamadinha é a última. Cinco, seis pessoas, sete que seja, que ficarem, sete vagas que sobraram no caso, porque a chamada já passou de mil e cem, vamos dizer assim. Eles não vão chamar, acho que não vão chamar. Aí eles jogam para a segunda chamada mesmo, que é a emenda, que a segunda chamada vai ficar próxima. Mais para frente eu faço um vídeo falando especificamente da segunda chamada, mas já tem meses, já tem datas rolando por aí. E pela data que me passaram, não vai dar tempo de fazer outra chamadinha depois dessa, não. Eu acho que não. É um palpite, meu. Não acho que faz muito sentido deslocar, fazer todo esse aparato, publicação, diário oficial, fazer aferição. Olha só o movimento de funcionários que eles estão fazendo por causa de pouca gente. É o que eu acho, é o que eu estou pensando. Pode ser que aconteça, pode ser que aconteça, mas eu acho que a possibilidade é pequena. Agora, a próxima chamadinha, chamadinha da chamadinha. Certeza, vai acontecer. É isso, muito obrigado, até a próxima. Valeu.